Olá, marhaba pessoal, Kif Kuna, Inshallah Mapsutim, sejam todos muito bem-vindos ao canal Fale Árabe, Ahl al-Sahla, a esta que é a primeira aula de 2022, Inshallah, adeus 2021, adeus barba. Ahl al-Sahla, ano novo, Inshallah com muita paz, saúde, aprendizado e novas conquistas. Ahl al-Sahla, cor da sala nova, aliás eu preciso mostrar pra vocês o nome da cor dessa tinta. O nascer do oriente, isso que eu chamo de cor predestinada. Mas Yallah, vamos ao trabalho. Conforme o título dessa videoaula diz, quero lhes mostrar como o mundo, inclusive os árabes, estão falando este ano, 2022. Vamos ao princípio. 2022, basicamente em árabe, se diz como em português, 2022. 2022, pronuncia-se Alfein, 2000, U, Tnein, U, Aixirin. Repita aí, 2022. Alfein, U, Tnein, U, Aixirin. Mas isso é o nome do bloco inteiro, é como se pronuncia literalmente 2022. Eu percebi já desde o ano passado, que ao se referir a este ano, não só os telejornais e programas brasileiros, mas os países árabes, especialmente porque esse ano nossos brimos ricos do Qatar vão sediar a Copa do Mundo, eles estão copiando o jeito inglês de falar, que é mais rápido e mais objetivo. Ao invés de falar 2022, com o inglês que diz 2022, ou seja, 2022, os árabes também estão dizendo, Aixirin, que é 20, Tnein, U, Aixirin, ou seja, 2022. Como eu acabei de dizer, preste atenção que nos noticiários, programas televisivos, etc, o pessoal está dizendo muito, a Copa de 2022, a não sei o que do 2022. E os árabes também copiaram a receita, estão falando, Aixirin, Tnein, U, Aixirin. Como agora temos vários alunos também fazendo o árabe escrito, quero lhes mostrar que para escrever 2022 é muito fácil. 20, 22. Isso, mano escrito, feito à mão. No computador, vocês vão perceber que o número 2, ele é um pouquinho achatado para baixo, então ele aparece assim, mas no fim é a mesma coisa. Aliás, nesta altura desta videoaula, deve ter gente que está se perguntando, Professor, esses números, esses números, essa escrita, qual a diferença? Altamente sugiro que você assista a um vídeo que eu fiz há algum tempo, falando que os números arábicos, que a gente aprende aqui os números arábicos, não são árabes. Olha um trecho aqui. Como assim números arábicos não são árabes? Então a tia Vera me ensinou errado na segunda série. Olá, marhaba, sejam todos muito bem-vindos ao canal Fale Árabe. Eu sou o Jihad. Mantenha calma que a professora Vera não te ensinou errado. Vou deixar aqui na descrição do vídeo, essa videoaula falando desses números, de como escrevê-los, é muito curiosa. Esta, então, foi nossa primeira videoaula deste ano. Inchala muito mais virão. Se você é novo no canal, inscreva-se. Aqui tem mais de 700 videoaulas que falam da língua árabe, curiosidades, pedidos escritos. Tem muita coisa. Oriente-se aqui, ó, pela playlist. Por favor, não esqueça de dar um like. Aqui embaixo tem o símbolo da mãozinha. Clique ali. Isso ajuda a divulgar nosso trabalho. E vamos nos falando. Inchala um grande e forte abraço. Salam. Tchau, 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 tchau.